Calma, se apresse não, deixa eu bater uma prosa contigo, vai passar rápido. Ô querido, levanta tua cabeça, para desse desespero, eu sei que está difícil, bate uma angústia, uma preocupação, uma incerteza, mas deixa eu dizer uma coisa, aquele que estará sentado no seu trono de glória, que se chama Deus, ele está trabalhando ao teu favor, e por mais que você não esteja percebendo, mas eu posso te garantir, mediante esta palavra, ele está trabalhando, e tu terá vitória, e tu entendeu, tu é inteligente.